É eu, é você, é nós, é Brega 10, ao vivo pra vocês, banda Brega 10. Dovido e pago pra ver, se você ainda vai encontrar, alguém pra te amar como eu, e faz qualquer coisa pra te cantar. Dovido e pago pra ver, se você ainda vai encontrar, alguém pra te amar como eu, e faz qualquer coisa pra te cantar. Olha, eu não procurei, eu sabia não ia encontrar, vou voltar correndo pra esse amor, só preciso ouvir que ainda vai me aceitar. Então vem correndo, pra me fazer feliz, é insume que eu amo, o amor que eu quis. Então vem correndo, pra me fazer feliz, é insume que eu amo, o amor que eu quis. Música Dovido e pago pra ver, se você ainda vai encontrar, alguém pra te amar como eu, e faz qualquer coisa pra te cantar. Música Olha, eu não procurei, eu sabia não ia encontrar, vou voltar correndo pra esse amor, só preciso ouvir que ainda vai me aceitar. Música Então vem correndo, pra me fazer feliz, é insume que eu amo, o amor que eu quis. Então vem correndo, pra me fazer feliz, é insume que eu amo, o amor que eu quis. Música Música Não tô entendendo, onde você quer chegar com essa indecisão, tão fácil dizer sim ou não. Música 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 Eu só queria mais um pouco desse sentido, eu só queria mais um pouco desse sentimento louco, de acordar de madrugada pra fazer de novo. E se isso for pecado que vai me julgar Nunca, amor, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando eu te vejo com ela A minha mão gelar Minha boca vai secando Eu vou ficar no muro Com meu Deus me ajuda o que é que eu vou fazer Eu sei que tá com ela pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor E diz que sou seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e que vai entender Você é casada e eu não quero perder Eu sei que tá com ela mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e que vai entender Você é casada e eu não quero perder Eu sei que tá com ela mas amo você Você e ela não tem nada a ver Isso é Brega 10 menino Eu sei que é errado e que vai entender Eu sei que é errado e que vai entender Você é casada e eu não quero perder Eu sei que tá com ela mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e que vai entender Eu sei que é errado e que vai entender Você é casada e eu não quero perder Eu sei que tá com ela mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e que vai entender Eu sei que é errado e que vai entender O meu porta-retrado tá sem tua foto Na mesa de jantar fora é só um copo Pra que eu não te casar se eu tô morando só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver sem mim E só a vida não tem graça Só parece que o tempo não passa Só vim aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta na cem noventa e três Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta na cem noventa e três O meu porta-retrado tá sem tua foto Tô escorada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse ação não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão Sabe que sou viciado E a terceira música nem acabou Eu já tô lembrando a gente fazendo amor Celular na mão, fazer e não tá trocar Se fosse ligação do nosso amor Seria enganou Seria enganou Eu só troco o DVD Se a mão não me faz sofrer E o coração não conhece Desse jeito você me desmou Cada dó se ganha com Deus Mas você não me entra Eu só troco o DVD Se a mão não me faz sofrer E o coração não me entra Desse jeito você me desmou Cada dó se ganha com Deus Mas você não me entra Você me arrebenta Meu coração tão quinta E os três músicos tão lindos A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando a gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação do nosso amor Seria enganou Eu só troco o DVD Se a mão não me faz sofrer E o coração não cuida Desse jeito você me desmou Desse jeito você me desmou Cada dó se ganha com Deus Mas você não me entra Eu só troco o DVD Se a mão não me faz sofrer Se a mão não me faz sofrer E o coração não cuida Desse jeito você me desmou Cada dó se ganha com Deus Mas você não me entra Eu só troco o DVD Eu sou troco o DVD Se a mão não me faz sofrer E o coração não cuida Desse jeito você me desmou Cada dó se ganha com Deus Se a mão não me faz sofrer E o coração não me faz sofrer E o coração não se dá sofrer E o coração não se dá sofrer E eu só troco o íntimo Que o sol soa amanhã, e a terra aos seus pés A flor que eu te prometi está ali, guardada pra te dar E você não sei, não vi E o futuro prometido me cobrar, você jurou me amar E me fazer feliz Haguei os claros, foi engano, e eu me envolver Por causa do cigarro, leve a dor, que me fez a fé A casa que eu prometi está ali, guardada pra te dar E a terra aos seus pés E o anel, o anel que eu prometi está ali Guardada pra te dar, e você não sei, não vi E o futuro prometido me cobrar, você jurou me amar E me fazer feliz Haguei os claros, foi engano, e eu me envolver Por um coração seguro, leve a dor, que me fez sofrer Haguei os claros, foi engano, e eu me envolver Por um coração seguro, leve a dor, que me fez sofrer Sem mágoas, seguirei em paz Mas não vou dizer, não amarei nunca mais Porque o coração seguro, leve a dor, que me fez sofrer Foi engano, e eu me envolver Por um coração seguro, leve a dor, que me fez sofrer Haguei os claros, foi engano, e eu me envolver Por um coração seguro, leve a dor, que me fez sofrer Sem mágoas, seguirei em paz E essa é mais uma compra H10 É, já tá ficando chato, é A enche a salsa, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todos os caminhos, eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender E o terceiro é se arrepender Se o que dói me doer sim você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhava atrás já fui embora Alô Robson, beijo meu patrão Tamo junto e me chorar, daê meu parceiro E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender E o terceiro é se arrepender Se o que dói me doer sim você E deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Beleza, bom demais Brega 10 ao vivo Gravando seu primeiro CD Ao vivo aqui no estúdio de Danilo Um abraço também é o meu parceiro Lego Moto Taxi Aquele abraço meu patrão E sou eu indo embora Amado a chave lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque o homem não chora E não pede perdão E nem pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração e fez chorar Que me deixou no peco sem saída E estou indo embora agora Por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque o homem não chora Como se mora no ritmo da sofrência meu filho Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração e fez chorar Você que machucou meu coração e fez chorar Que me deixou no peco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Por favor não implora Porque o homem não chora Se é pra chorar meu filho a gente chora Se é pra chorar meu filho a gente chora E aí E aí E aí E aí Esse tom de voz eu reconheço Misturado medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu sei que só estava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviada Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se prende da toa Por culpa de outra pessoa Só dá pra saber o que aconteceu E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos nós amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes E no fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei E na hora que eu te beijei E na hora que eu te beijei Uma loucura Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviada Tanto amor guardado Tanto tempo Tanto tempo Que a gente se prende da toa Por culpa de outra pessoa Só dá pra saber O que aconteceu E na hora que eu te beijei E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes Vem cobrar minha das linhas Não é uma desculpa Eu não quero te provocar Jovem faz um ano e estou pra cantar de ser Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve ser feliz Que a chance não ganhou Não perdi nada Acabei de me lembrar Com certeza ele vai atrás Mas com opressão A sentar sem rumo e você é minha missão E agora será que aguenta essa barça assim? Se sabia de tudo se vira culpa noeminha O seu prêmio final validado por te entregando Pus as mal lá fora e ainda se acharão Essa competição por amor só se vira machucar A nossa moça e agora vai cuidar De um traído Me faça esse favor Infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do coração Faço uma consequência às vezes a traição Infiel Agora ela vai fazer seu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as mal lá fora e ainda se acharão Essa competição por amor só se vira machucar A nossa bolsa e agora vai cuidar Um traído Me faça esse favor Infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do coração Faço uma consequência às vezes a traição Infiel Agora ela vai fazer seu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar E eu sou infiel Agora ela vai fazer seu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar Você não vai mudar Pegar o violão Um copo de cerveja Um whisky e um cigarro Eu não tô nada bem Vi meu ex Com outra dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade Chorando Carisma Me clorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Esperando Confiei Confiei De mar Me enganei De novo Quebrei a cara Mais uma vez Se eu nem morro Com você Mais uma vez O meu coração Deu perder A culpa é sua Eu tô aqui Jogado Com outra na rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente Por acreditar Que ainda me amava Agora fala Que droga de amor É esse que eu sentia Se ontem era o amor Da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você É breve a vez Olha o disco Pegar no meu mão Um copo de cerveja E sim eu sigo amor Eu não tô nada bem Vim e eu se beijando Eu tô com o carro Não sei por que me ligou Com saudade Chorando Carisma Inflorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Esperando Com o fim de mais Enganei de novo Bebei a cara Mais uma vez Também não corre Com você Mais uma vez O meu coração Deu perder A culpa é sua Eu tô aqui Jogada No meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente Por acreditar Que ainda me amava Agora fala Que troca de amor É esse que eu sentia Seu bem era o amor Da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado Pra você E esse CD também Da banda Brega 10 Tem um apoio de Onde o som do peixe Alô rox do peixe Aquele abraço Meu filho Vamos juntos Tem um chorado E hoje eu sou o quê O meu coração Não tem espaço pra amar Mas eu não quero te fazer chorar Não era pra gostar de mim Me diz que aconteceu O que eu te fiz É me tratar assim Deixe eu ouvir de amigo meu Que você estava a sofrer Eu te olhei de canto Eu te olhei de canto Eu te olhei de canto Eu te olhei chorando Eu imaginava que você Era de mim gostar Eu não pensei fazer com que me amasse Mas não vai mais rolar O meu coração Sem espaço pra amar Mas eu não quero te fazer chorar Não era pra gostar de mim Não gostar de mim Não gostar de mim Abro o olho Sei que tudo pode mudar Espero ter me limpa de mostrar Não era pra gostar de mim Não gostar de mim Já tem Não gostar de mim Não fiz fumar Não quis brincar Com o teu sentimento Não quero brincar com o teu coração Então deixe o tempo dizer É que eu quero Não era pra gostar de mim Não Gostar de mim Abre os olhos e isso pode mudar Espero que ele vai te mostrar Não era pra gostar de mim, não, não, não Gostar de mim Oh, não, 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 não Não era pra gostar de mim Gostar de mim Oh, não, 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 não Louco pra te amar Chego pro jantar e a mesa Pra um Ver você chorar Roupas no sofá sem motivo Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia, desacreditei Foi tão fria Quem me ouvia só dizia vai E que já não dá pra mais Como não se é separação De onde é que eu ia, desacreditei Se hoje eu saí E que já não dá pra mais E que já não dava mais Quando eu perguntei Como não se é separação De onde é que eu ia, desacreditei Se hoje eu saí E que eu ia, desacreditei E que já não dá pra mais Porque assim tava tudo bem Não me leve a mal Briga de casais Como as nossas Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como vou viver Se só tenho você e nós Ninguém Tinha nada além de amor Pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Mas trouxe flores se quiser ficar Ai, ai, ai Mas trouxe flores se quiser ficar E que já não dá Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim No instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi As loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E meu quarto de motel barato Espelho fumaçado E o recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta Eu sou o seu Romeu O amor proibido Em sigilo Que faz bem Você me arranha E no final de tudo Sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Fala de pé Pra que se apressar E revelar o mistério Desistir sentimento Não é errado Você sempre soube Que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem Me fazer refém Alô Robson do Peixe Meu patrão Tamo junto E me chorar Daê meu parceiro O recado é E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E meu quarto de motel barato Espelho fumaçado E o recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta Eu sou seu Romeu Amor proibido Em sigilo Que faz bem Sem minha manha No final de tudo Sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Fala de pé Pra que se apressar E revelar o mistério Seja esse sentimento Não é o mistério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem No final Sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Tô falando sério Pra que se apressar E revelar o mistério Seja esse sentimento Não é o mistério Não é o mistério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer ver Não venha com chantagem 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 Eu preciso de você Entra em tudo No meu coração Moro em minha voce Minha paixão Consumindo seu olhar Porque sou meu coração Não Foi difícil entender O amor Minha paixão E teu sorriso E seu olhar Conquista meu coração Meu coração Moro em minha voce Meu amor Minha paixão Eu preciso de você E não liga não Não Moro em minha voce Minha paixão Preciso de você De tu Do meu coração Moro em minha voce Minha voce Minha paixão Minha paixão Teu sorriso E seu olhar Conquista meu coração Não Moro em minha voce Minha paixão Minha paixão Minha paixão Eu preciso de você Minha paixão Vamos embora Minha paixão Minha paixão Minha paixão Minha paixão Eu não vou te trair, nunca vou Não me julgues, pela tua imaginação Essa é o seu moreninha, do meu coração Não me julgues, pela tua imaginação Essa é o seu moreninha, do meu coração Não me julgues, pela tua imaginação Não me julgues, pela tua imaginação Não me julgues, pela tua imaginação